Como é que está lá no Japão, seu Liverpool? Agora no Cereso Osaka. Bom, está muito bom. O Japão parece que na verdade não tem muito problema. A estrutura não tem problema nenhum. A única coisa que ele tem que fazer lá é treinar o time. É completamente diferente aqui no Brasil. Já estou trabalhando com os brasileiros. Com o Martinez? Então, são dois brasileiros agora para esta temporada. O Martinez e o Rodrigo Pimpão. Estou trabalhando no Vasco e no Parnaclube. Agora está lá conosco. E qual é a diferença principal do Japão para o Brasil? A diferença principal do Japão para o Brasil é a educação. É a que mais se acentua. Por quê? Acontece que a educação puxa um monte de coisa. Estrutura, tecnologia, mão de obra qualificada. Tudo isso é a diferença. É a educação. Como foram os resultados lá? O senhor torcedou algum título? Como foi? Foi muito interessante. Na verdade, já estou quatro anos no Cerezo. Quando eu peguei o time na Série B, nós subimos. E já no ano passado, no último jogo, nós classificamos o time para a Copa da Ásia, que seria, às vezes, aquele Libertadores. Então, são três apenas. E no último jogo, nós conseguimos a classificação. Então, ficou emocionante. É assim por isso que vai ficar mais um ano. O nosso site tem uma grande audiência da torcida do Atlético Mineiro. E você, como trabalhou muito tempo lá, eu queria perguntar, porque desde que você estava lá, que o Atlético foi rebaixado, que não dá mais nada certo para o Atlético. Trocou diretoria, trocou tudo. Trazem jogadores, mas nunca dá nada certo para o Atlético. O que será que acontece lá, hein? Olha, eu até concordo com você, assim, estranhamente, né? Porque, na verdade, se você convivesse como eu convivi, com a torcida do Atlético, assim, naquela fase bacana de reconstrução, de volta para o time para a Série A, e daí, no ano de seguida, ganhando o título mineiro. Então, sabe, quem tem emoção de estar trabalhando lá, realmente é um negócio muito interessante, assim, e é muito emocionante. Então, fica marcado, assim, a carreira da gente. E o que acontece, a gente fica torcendo para dar certo. Porque os dois, o Atlético e o Cruzeiro, quando estão em alta, né? Realmente, é engraçado, porque todo mundo no Brasil tem uma certa admiração, assim, pelo futebol mineiro. Ficou muito marcado, né? Nas décadas de 60, 70, também, com esses maços também, do Atlético e Cruzeiro. E uma estrutura muito boa também. Então, a gente torce para dar certo. Porque, se é um povo que merece o futebol em alta, é um povo mineiro. Sr. Levy, temos aí um exemplo muito bom de treinadores no Japão, que é Oswaldo de Oliveira. É um grande campeão por lá. E hoje é um grande ídolo também. Você acha que ele que abriu muitas portas para outros treinadores? Com certeza. Nós temos o Oswaldo e o Nelsinho Batista. E o Nelsinho Saka. Somos três brasileiros, né? E o Nelsinho foi campeão da Série B agora. E já subiu para o Caxiã também. E já tinha trabalhado lá. Então, é de gente assim que a gente precisa. Esse tipo de gente que mantém o mercado aberto. O Oswaldo já foi três vezes campeão. Foi campeão agora da Copa do Imperador em dezembro, dia 31. Aliás, a decisão era no dia 1º de janeiro. Mas Oswaldo estava lá. Mas ele ganhou. Então, olha, isso realmente deixa as portas abertas. Aqui feliz também pelo líder de profissionais que trabalham lá nesse momento. Nas últimas três Copas do Mundo, a gente viu o Japão crescendo muito. Em 2010, na África do Sul, o time surpreendeu e foi muito bem. Foi campeão agora da Copa da Ásia em cima da Austrália. Jogando futebol ofensivamente bonito. E saiu daquela pragmática coisa de futebol japonês é uma coisa feia. Você acha que essa evolução se deve também ao trabalho de brasileiros? Algumas naturalizações também de jogadores? Bom, com certeza tem isso. Com a chegada do Zico... Porque o futebol profissional no Japão tem menos de 20 anos. Eu estou falando menos de 20 anos. Por exemplo, no futebol brasileiro você tem times com mais de 100 anos. Então há uma diferença. Só que a estrutura, a tecnologia é muito melhor do que aqui no Brasil. Então eles aprendem rapidamente. E só para citar um exemplo assim, nós tínhamos um menino chamado Kagawa, Shinji Kagawa. Ele fez 30 gols na Série B. E já estava na Série A no ano passado. Com a gente, com 9 jogos, 7 gols. Aí veio o Borussia Dortmund e me levou. Ele é considerado um dos melhores jogadores da Alemanha nesse momento. E o Borussia está com 11 pontos na frente do segundo colocado. Ele já estava na seleção também agora. Ele fez dois gols no penúltimo jogo e quebrou o dedo. Então para você ter uma ideia é que os jogadores estão escapando, já estão jogando bem. E eu acho que é uma tendência do Japão, a técnica do Japão é muito boa, os jogadores são muito bons tecnicamente, tem que melhorar um pouquinho a parte física, física que eu digo, porte físico, porque eles correm muito, mas assim, fisicamente, eles se perdem um pouco para os europeus, até para os brasileiros, mas tecnicamente a coisa está correndo bem rápido.